Já tem um meio, já tem meio, já tem meio. Ó. Sabe o que é aquela haze ali do seu lado? O AXT. Ó lá. Ah, não acredito, véi. Não acredito, véi. Não, não acredito. Que isso, nerd? Tá dronando parado aí? Que isso aí? Tu foi muito sabotado pelo velho.